Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Eu tô com umas visitinhas ilustras, ai, eu tô tão feliz. Tô na semana de ir embora já pros Estados Unidos. E, gente, a gente combinou aqui de última hora pra fazer essa gravação. Eu, Su, Makeup e a Júlia. Ai, gente, tô tão feliz. Eu vou deixar o canal das duas aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês seguirem. E, gente, a gente separou aqui 20 produtinhos até 20 reais pra mostrar aqui pra vocês no canal, sabe? Desses que a gente mais ama. Mas antes de a gente começar a mostrar eles pra vocês, não esquece de deixar o seu like, hein? Já deixa o seu like, se inscreve no canal de todo mundo, gente. E bora pros nossos produtinhos até 20 reais. Começando pelas visitas, é claro. O primeiro produtinho que não pode faltar dos baratinhos até 20 reais, gente, é a Bruma. Essa daqui é a Perfect Glow da Ruby Rose e ela é maravilhosa, né, gente? A gente usou hoje, aliás. Inclusive, ela está aqui na nossa pele hoje, dando aquele glow a mais. Ela ajuda muito a fixar a maquiagem e também dar aquele glowzinho, né? Eu adoro. Gente, inclusive essa make que a gente fez aqui, vocês podem conferir no Instagram é da Júlia, viu? Nossa, a gente fez três dias lá pra vocês verem. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, esse produtinho aqui da Miss Lari, que é... Como que é o nome? É o Diamond Black, né? Ele é aquele gloss que muda de cor, gente. Eu gosto muito, muito, muito dele, assim, nossa. Você aplica ele na boca, ele fica com uma corzinha, mas assim, quando ele sai, ele tinge a boca e fica como se fosse um levitinho. Lozadinho, né? Já tem resenha dele aqui no canal, gente. Acho que vale muito a pena. Também trouxemos esse blush dessa marca nova, da Pop. Esse blush eu achei muito legal, porque ele não é aquele blush que, tipo, você passa e já fica toda marcada, toda chubatada na cara. Então, você sabe que esse aqui, ela tá mostrando porque ela foi a única que usou, gente. Eu comprei pra eu usar e ela falou isso e eu achei interessante, porque eu achei que ele ia ficar chinelada. Mostra a cor dele. Não fica. O tom dele é lindo. O tom dele é muito lindo e você consegue construir umas camadas com ele, então não fica aquele blush super forte. você consegue deixar mais levinho, mais bonitinho, fofinho, do jeito que você quer. Então, eu achei muito legal esse blush. Ah, eu tô mega curiosa. Muito bem. Qual que é ele? 7,145 o número dele. Gente, ele custa 3 reais. Muito baratinho. 3 reais. E o produto que eu vou mostrar, eu acho assim, que pra quem me acompanha já deve tá cansado de me ouvir falar, que é o Tropic Tint da Ruby Rose, né, gente? O Lip Tint. Eu já acabei com um vidrinho desse, gente. Como que eu consegui, amiga? Sério, eu amo isso daqui. Ele não deixa os lábios ressecados e ele deixa assim, um lábio com um coradinho natural, sabe? Fica lindo. E o meu tom favorito é o Cereja, mas eu adoro, que eu inclusive já estou no segundo. E é mara, gente. Vale muito a pena. É um dos melhores Lip Tint que eu já testei. E dá pra construir camadas, né? Porque ele não é aquele que adiciona cor assim de uma vez. Agora, eu, gente, sou suspeita. Vocês sabem que eu sou fã da Mahave, né? Eu tô sempre mostrando os produtinhos aqui da Mahave, ó. A prova viva. Olha a situação do meu pó. Como é que tá? Eu uso o C4, tá, gente? Eu uso muito esse pó. Sou muito apaixonada por ele. Nossa, é um dos meus... Dos compactos nacionais, é um dos meus favoritos, assim. Nossa, acho que vale muito a pena. Gosto muito, muito, muito. Esse iluminador maravilhoso da City Girl, gente. Vocês não estão pensando. Vocês não conseguem nem imaginar o brilho disso daqui. Olha isso daqui. Ai, não vai focar, tá, meninas? Não vai. Mas ele é muito lindo no dedo, no rosto. Ele é maravilhoso. Esse daqui é a cor 4. 4. Ai, é a mais linda. Ele é lindo. Bom, o próximo produtinho que vale muito a pena, gente, é essa paletinha aqui da Belly Angel. Sério. Essa paleta, ela é maravilhosa. Porque ela, além de ter aqui embaixo as opções de glitter, vem as sombras. Então, você consegue fazer uma maquiagem completa aqui com as sombras de esfumar. Todas são opacas. Essa daqui do cantinho é cintilante. E esses glitters aqui, eles não são só aqueles glitters superficiais, não, sabe? Eles são muito pigmentados. Eles são daqueles que realmente você consegue fixar bem. Olha só. E na hora que você passa o dedinho, ele não afunda e só tem glitter por cima, não. Gente, sério. É muito boa essa paletinha. E ela tá disponível em duas opções de cores. Essa daqui é a minha favorita. E detalhe, são combinandinhas as cores, né? Olha só. O glitter com a sombra, eles são combinandinhas. Com a sombra, quem é mais discreta, pode usar a parte de cima das sombras. E num dia mais glamuroso, você coloca o glitter, né? Ah, gente, já que a gente tá falando de paleta, óbvio que não poderia ficar pra trás. Eu peguei aqui só como essa aqui pra representar, que é a Rainbow, né? Mas são as redondinhas, as apelidadas mini-rudinhas da Ruby Rose, né? Nossa. Nossa, essas daqui foram as paletas sensação do momento, assim. Eu tenho todas as cores, lógico. Amo, então a gente pegou essa aqui que tava mais fácil, mas todas são muito maravilhosas, valem muito a pena e muito pigmentadas. Essas do site da Ruby tá na fase de 15, né? É, essa eu acho que de todas é a mais coloridinha, mas elas têm mais neutras também. Mais um alunador lindo pra vocês, que é o pó da noiva da Mahave. Gente, sério, Mahave do céu, o que vocês fizeram nesse pó? Nossa. Ele é muito lindo e você também pode usar ele no olho, no corpo, no rosto, no todo lugar da sua vida. Tem várias cores, essa daqui é um douradinho, é a mãe da noiva. Já sei tudo da decor. Ele é muito lindo, gente. Vale muito a pena investir nesse pó da noiva. Ai, eu arrancando da mão dela. Eu sou com medo de... Mete o dedo, amiga, que não tem economia, não. É muito lindo. Ele é maravilhoso. Eu gosto disso. Porque eu sou uma tipo, a mal educada. Tudo bem, tudo bem. Mais uma queridinha que eu falo sempre, falo até demais, que é a máscara verdinha da Ruby. Gente, sério. Peguei minha reposição hoje dela. Eu já devo ter usado uns três ou quatro tubinhos. Eu uso muito. É uma das melhores máscaras que eu já usei. Tanto baratinha e a melhor, inclusive, até que as mais caras que eu já testei. Esse pincel aqui, eu tenho muito poucos cílios. Por isso que eu uso esses cílios pavão, sabe? Mas ela consegue, assim, pro dia a dia, deixar os meus cílios bem alongados e com volume bem pretinho. E eu uso muito. Com duas camadinhas, o efeito já fica incrível. Vale muito a pena. Todas são boas, mas a verdinha é a minha queridinha. E das máscaras nacionais, essa aqui é a minha favorita. Muito boa, né? Muito boa. Gente, outra coisa. Diluidor de maquiagem. Antigamente era só os maquiadores que usavam, né? Hoje em dia, esse produto aqui salva a vida. Tem de várias marcas. Dá pra você colocar na máscara, no delineador, em tudo. Na base. Eu peguei aqui a da Face Beautiful pra representar, que é um diluidor que eu gosto muito. Tá também super baratinho. Se eu não me engano, custa na faixa de uns 12 reais. Mas eu vou deixando os preços aqui pra vocês. Mas eu gosto muito dele. Mas também tem de outras marcas que tem... A Mislari tem também, né? Tem. A Mislari tem. A Playboy tem. A Playboy tem várias marcas. Eu peguei esse, mas acho que todas essas marcas baratinhas valem a pena. Trouxemos também uma opção de pó translúcido. Que, gente, esse daqui da Playboy. Essas daqui, todo mundo ama. Inonimidade. É. Ele é muito fininho. Ele adere... Ele é muito fininho, ele voa bastante. Ele adere muito bem à pele, Sela. Muito bem, gente. Eu amo Spock. Ele é muito bom. Ele não pesa, né? Não marca as linhas. Deixa a pele assim bem... Ele é tão fininho que você não sente que tá com pó. Ele é o concorrente da Laura Mercier, gente. Por 8 reais. 8 reais. Bate de frente esse daqui mesmo. Bom, e já que a gente tá falando em pó, eu vou indicar pra vocês o pó Selfie da Ruby Rose. Que é um pó lançamento. Mas que, assim, o meu já tá praticamente fazendo um furo. Ele é muito fininho, sério, gente. Ele é muito fininho. Ele quase que não adiciona cor. Não pesa. Pra você selar, assim, o corretivo. Pra quem tem muitas linhas, é bom. Porque ele não vai ficar marcando a linha. E ele ajuda também, né? Pra deixar a pele mais sequinha, mais veludada. E com isso a maquiagem vai durar muito mais tempo. A cor que eu uso pra referência de vocês é a PC04. E a PC03, quando eu tô mais desbotadinha, dá também. E, gente, essa daqui é novidade. Eu usei, já fiz vídeo lá no Instagram mostrando pra vocês. Mas a Playboy, ela lançou sombra mousse. E essas sombras mousse da Playboy, elas estão simplesmente maravilhosas. Eu espero que eu encontre o preço delas. Tô com medo de não encontrar, porque ela é super novidade mesmo, entendeu? Mas com certeza isso aqui deve custar no máximo 10 reais. Ela é muito macia, muito macia. Muito macia, linda e brilha muito, ó. Coloquei ela aqui na minha mão. Não tem só essa cor. Acho que a gente pegou duas até pra mostrar pra vocês. Mas tem mais, né? Na verdade, eu peguei... tem mais cores, ó. Olha essa daqui. Rosinha. Que coisa mais linda. Vale muito a pena, gente. Vale muito. Olha aqui o brilho. De base, a gente trouxe essa daqui da Ruby Rose, que é a Natural Look. Gente, ela ficou um acabamento muito lindo na pele. É um mate, só que assim, não fica aquele aspecto craquelado no rosto. Eu simplesmente gostei como ficou na minha pele. Eu achei que ficou muito bonito e bem natural. Tá no nome, Natural Look. Ela ficou bem natural, mesmo sendo um reboquinho, né? É, ela não tem cobertura baixa, não é? É alta cobertura, mas não é aquela alta cobertura que parece reboço. Ela deixa um acabamento mais natural, eu gosto muito. Eu gostei bastante das... É R$15, né? É barato, gente. É barato. Vale muito a pena. Um outro produtinho que eu acho muito bacana, gente, é o Magic Fix, né? Da Ruby. Eu uso muito ele também pra dar uma diluidinha na base, pra deixar a base um pouquinho mais levezinha. Mas a função que eu mais uso ele mesmo é com um primer pra ajudar a preparar a pele. Eu acho que ele ajuda na fixação e durabilidade da maquiagem. Ele funciona super bem, assim, pra mim. E eu sempre aplico ele, já venho com a base e a pele fica mara, a gente dura muito tempo. Eu gosto. Não é? E ele é um produto muito bom. E ele também tem um preço bem acessível, vem bastante produto, então isso aqui vai durar muito tempo, né? Sim. Que ele rende. Além de deixar a pele bonita e hidratar, ele faz a base durar mais. Faz. Tipo, nossa, funcionou demais. Gente, a gente tá aqui na disputa da vez de quem de falar aqui. Não. Agora é a vez dessa base da diversa, gente. Esse produto aqui já apareceu em um vídeo meu de produtos que não são famosos, mas mereciam ser. É uma base que ela é super baratinha. Poucas pessoas falam dela, mas ela é maravilhosa. Eu simplesmente amo essa base. E assim, das bases nacionais, pra quem tem dificuldade de comprar base, principalmente pele madura, porque ela não marca, vai fundo, se joga, porque a base da diversa vale muito a pena. Esse delineador líquido da Miss Lai, gente, o que falar dele? Pelo amor de Deus. Não, ele é perfeito. Ele é simplesmente perfeito. Ele tem um pincel tão fininho que, assim, ele encaixa no seu olho pra fazer o delineado. Ele é muito fácil. Eu acho ele super pigmentado. Eu amo. Não tem nenhum defeito. Zero defeito. Zero. E eu que sou uma pessoa que treme, porque eu tenho reumatismo, já que todo mundo sempre pergunta, gente, sim, tremo. Tenho reumatismo, tá? Então, é duas passadas, eu tenho que fazer pouquíssimos retoques com ele. Pra mim, ele funciona muito. Porque ele... Nossa, o pincel, ele encaixa no seu olho. É muito perfeito. É muito simples. Ele é muito bom. Ele é super pretinho, ele fica mate. Única coisa é que ele não é prova d'água. É. Não sei se vocês já testaram. Ele não é prova d'água, mas... Mas a marca fala que ele não é prova d'água, que é pra ele poder ficar fosco. Porque uma vez que você deixa o delineador à prova d'água, ele fica mais brilhoso. Mas mesmo assim, não chorando. Né? Não é... Você tem que pôr isso no vídeo. Víde cacetada. E também a sombra Jelly Mousse da Mahave. Mahave tem pouco aqui, né? A gente nem gosta da Mahave. Gosto nada. Gosto nada. É uma sombra, gente, mousse muito linda. Elas têm umas cores muito lindas. A gente pegou esse azul aqui, ó. Ó. Também bem basiquinhas, né? Olha, ela é muito pigmentada. Fica muito linda no olho. E só isso. Só amores, gente. Literalmente, só amores. Ela fala tão bonitinho, gente, que eu tenho vontade de botar num potinho. Pra finalizar, e comigo ainda, a gente não poderia ser diferente do que com o iluminador. A louca do iluminador. Eu sou a louca do iluminador. Tem problemas sérios com isso. E eu escolhi hoje pra indicar pra vocês da Pop, gente, que é uma marca nova, né? Mas que tá, assim, arrasando demais. Os produtos são muito baratinhos. E esse iluminador é maravilhoso. A cor dele, gente. Deixa eu ver. A cor 2. E ele foi R$6,00, gente. Ele é muito macio no toque. O brilho dele... Esse daqui é um tonzinho mais champanhe rosadinho. E é lindo, gente. Muito, muito bonito mesmo, né? Muito bem. No quesito embalagem da Pop, eu acho que tá arrasando. Tá. Vocês viram o blanco. Muito lindo. Ai, gente. Eu não quero acabar esse vídeo, não. Vou ficar aqui conversando. Eu adorei esse exercício. E a gente tá... É. Parece que a gente tá conversando. Não é? Tipo, gente, adorei minhas visitinhas ilustres. Espero muito que vocês tenham gostado também. Contem aqui embaixo pra gente qual desses produtos vocês já experimentaram. Qual vocês super indicam também. E deixam aqui pra gente ir trocando nossas figurinhas de mais produtinhos até R$20,00, tá certo? E não esqueçam de seguir as amigas. Corre lá pro canal que tem vídeo lá. Tem vídeo no Instagram da Julie, né? Sim. Sim, os links vão estar todos aqui na descrição, tá bom, gente? E compartilha com as amigas também, hein? Um beijo, gente, enorme pra vocês e... Tchau! Se bem com Deus!